Opa rapaziadinha, beleza? Como é que vocês estão? Sou o TioFile aqui E bom rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no Instagram aqui no canal do TioFile, tá bom? No vídeo de hoje eu vou estar colocando textura aqui e ensinando pra vocês como é que vocês colocam através de um site, tá bom rapaziada? Se você sabe qual site que é, meu parceiro, eu vou tirar suas dúvidas aí se tá funcionando certinho, como é que faz, tá bom rapaziada? Se a textura tá dando bom ou não, se tem algum perigo, eu vou explicar tudo certinho Então assiste esse vídeo até o final, tá bom rapaziada? Dá pra você entender tudo e não cometer nenhum erro, beleza? Então desde já, já deixa o seu like aí rapaziada, bora bater aqui nesse vídeo uma meta de 500 likes, mano Então rapaziada, o desafio do like do vídeo de hoje, tá bom? É você estar deixando o like aí com o nariz rapaziada Se você conseguir, comenta aqui embaixo que você conseguiu que eu vou estar tentando responder seu comentário E já aproveita também pra comentar qual é o seu celular, tá bom rapaziada? Porque assim fica mais fácil a gente estar trazendo sensibilidade pra vocês, tá bom? Enfim, vamos lá rapaziada, que eu vou estar mostrando aqui pra vocês primeiramente qual que é o site, tá bom rapaziada? Você vai estar entrando aí, você pode estar entrando aí no seu celular mesmo, tá bom rapaziada? E ó, por que será que tá esse negócio aqui rapaziada? O que que é esse negócio aqui ó, file FF e tudo mais rapaziada? Isso daqui meu parceiro, basicamente é o seguinte, mano Se você quer ficar gemadinho igual o to file rapaziada Você quer ficar gemadinho aí e não quer pedir pro seu pai rapaziada Seus pais não tem condições de tá te dando diamante e tudo mais Você quer ficar gemadinho rapaziada, mas não tem condições Cara, tá misera aqui, meu Deus do céu, família Rapaziada, essa tela aqui ó, é o seguinte meu parceiro Ó, você tá vendo aqui, basicamente rapaziada Isso daqui mano, é um link que vai estar aqui na descrição, tá bom rapaziada? Isso aqui é um link que vai estar aqui na descrição Que cara, caso você clique rapaziada, vai levar pra essa tela aqui, tá bom doidão? Isso aqui vai te dar uma oportunidade do caramba, tá bom mano? Que cara, você não pode perder Já tem um monte de gente se aproveitando, tá bom rapaziada? Disso pra ficar gemadinho aí, igual o to file E parar de usar textura né rapaziada? Ficar com skin e parar de usar textura Quer dizer, eu uso porque eu gosto né, porque eu acho bonito Mas, é, você pode ficar com várias skins aí e tudo mais Se você não tem condições de estiver colocando diamante no Free Fire Rapaziada, pega a visão, clica no primeiro link da descrição Tá bom mano? Porque tá todo mundo ganhando, só você que vai ficar de fora se você não baixar Beleza? Você clica aí rapaziada, no link da descrição Vai levar pra essa página aqui, tá bom mano? Aqui cara, como vocês podem ver Tem aqui, File FF está usando papapá Junte-se a eles e ganhe dinheiro Rapaziada, você vai tá clicando aqui em copiar esse código aqui ó Tá bom, vai copiar, ó Copiado com sucesso rapaziada Você vai tá pegando e vai clicar embaixo O Kawaii ganha dinheiro Se você clicar, vai levar pra Play Store Se você já tiver o aplicativo, vai levar pra essa tela aqui do Kawaii Bonus Rapaziada, ó Levou pra cá Como vocês podem ver, eu já tenho aqui rapaziada Ó, R$233 só assistindo o vídeo, tá bom rapaziada? Só assistindo o vídeo, eu tenho esse dinheiro, beleza? Então mano, baixa aí pro link da descrição Que só assistindo o vídeo dá pra você ganhar muito dinheiro, tá bom? Mas caso você queira também, você pode tá convidando seu amigo, tá bom rapaziada? Vale lembrar que mano, se você... Aquele código mano, aqui vai tá um espaço pra você Pra você poder colocar um código e ganhar dinheiro, tá bom rapaziada? É só você colocar aquele código que você copiou Que no caso é esse aqui ó Ó, R$295, R$380, R$132, tá bom rapaziada? Que dá pra você ganhar muito dinheiro, tá bom? Agora vamos lá rapaziada Que eu vou explicar aqui pra vocês Qual o site que é de textura, beleza? Você vem aqui e clica nesse aqui ó JoeAraújo.com, tá bom rapaziada? Pesquisa assim JoeAraújo.com Que vai vir aqui rapaziada Nas texturas, tá bom? Aqui na textura rapaziada Pega a visão aqui meu parceiro ó Tem várias texturas muito fodas Tem máscara da Nike Juju roxa né mano? Tem pack Lacoste listrada Tem camisa do Arsenal Camisa da Fúria Tem até pack de camisa de time Tá ligado rapaziada? Tem até pack aqui de camisa e tudo mais Eu vou colocar só uma aqui Só pra vocês verem, tá bom rapaziada? Vou tá clicando aqui Na camiseta do Arsenal Tá bom rapaziada? E aqui cara Aparece qual a camiseta Que vai ser substituída Tá bom rapaziada? Aqui na camiseta do Arsenal Eu vou tá clicando rapaziada A Pá tá abaixando aqui Essa camiseta do Brasil Tá? A camiseta do Brasil Vai ser substituída rapaziada? Você vai tá clicando aqui Na camiseta que você quer né? No caso eu quero que Eu tenha a camiseta do Brasil rapaziada Então mano Eu quero que Essa camiseta do Arsenal Vá pra camiseta do Brasil Vou tá clicando em baixar E pronto rapaziada Agora né mano Ele tirou os encurtadores Então vai baixar direto Eu já venho aqui Já clico aqui E pronto rapaziada Tá baixando Olha lá ó Fazer download Pronto Fazer download Agora tá baixando aqui Como vocês podem ver né rapaziada Enfim Quando baixar aqui eu volto Beleza? E bom rapaziada Depois que baixou aqui Tá bom? Já baixou Eu vou tá clicando aqui Na textura e tudo mais Já tá aqui Eu vou vir família Aqui no meu gerenciador de arquivos Aqui tá bom? Cadê? Gerenciador de arquivos E vou tá vindo aqui né mano Gerenciador de arquivos rapaziada Você vai tá vindo lá na pasta download Ou aonde que vai tá o seu negócio Tá bom doidão? Aqui na pasta download rapaziada Ó mano Não tem como extrair aqui Quer ver? Eu não vou conseguir tá bom Por que rapaziada? Porque o gerenciador de arquivos do celular Não consegue extrair tá bom? Por isso que você vai baixar Esse aplicativo aqui rapaziada Ó Ele se chama RAR meu parceiro Cadê o RAR? Cadê RAR? Aqui rapaziada Ele aqui ó Ele se chama RAR R-A-R Mano é só você pensar aí na Play Store Que tem ele Ele é bem levinho Tá bom rapaziada? Você vai tá baixando Vou até colocar aqui pra vocês verem Meu parceiro Agora não Ó rapaziada Esse aqui ó Vai tá colocando aí Pronto rapaziada ó Esse aplicativo aqui é bem levinho Tá bom? Você vai baixar E rapaziada é o seguinte mano Ó Vou clicar aqui nele Vou entrar nele tá bom? É só pra descompactar Aqui eu recuso Rapaziada Você vai vir aqui na pasta download Onde tá os seus arquivos tá bom? E vai tá clicando na pasta aqui ó Que é a pasta que você quer fazer o negócio Tá ligado? No caso é essa daqui do Arsenal Vou tá clicando em extrair aqui Tá bom rapaziada? Ó pronto Extraiu E é isso rapaziada Agora eu vou vir aqui no gerenciador de arquivos Pra ficar mais fácil de mostrar tá bom? O que extraiu foi essa pasta data aqui rapaziada Eu vou tá entrando na pasta data E tá aqui ó Com.dts.freefire Tá bom? Você vai tá pegando essa pasta aqui No caso é a pasta com textura E vai tá clicando em mover Rapaziada Mover não tem segredo É só você tá movendo aqui Pra pasta data do Free Fire Tá bom? Mas eu vou ensinar você a fazer um pré-sele Rapaziada Caso você tenha memória do seu celular E depois você quer remover a textura Mano Pra ficar mais fácil Você pode tá fazendo isso daqui ó Você vem aqui em data Tá bom rapaziada? Vem aqui na pasta com.dts.freefire E coloca copiar rapaziada Aí você clica aqui em divisão E clica no Android E deixa aqui ó Tá bom? Deixa do lado de fora da pasta data Beleza? Pronto rapaziada Já tá aqui ó A cópia tá bom? Daquela pasta Basicamente é um pré-sele Tá bom rapaziada? Depois vocês vão entender Vem aqui na pasta download Clica na pasta data Que foi aquele arquivo que a gente extraiu Tá bom rapaziada? Segura aqui no com.dts.freefire.th Coloca em mover E vem aqui na pasta data Tá bom rapaziada? E cola ele aqui mano Clica na pasta data Aí vai tá aparecendo pra substituir aqui Você só vai confirmando Tá bom rapaziada? Que tá tranquilo ó Pronto mano Pronto Agora vamos entrar aqui no Free Fire Pra ver Eu fechei o Free Fire E vou entrar nele de novo Tá bom rapaziada? Pra gente conseguir ver Se foi a textura certinho Tá bom doidão? Vamos lá Eu sempre recomendo Depois que você colocar uma textura Você reiniciar o jogo Beleza doidão? Pra ficar mais fácil Pra textura ir certinho Pra não ter problema Beleza? Rapaziadinha Não funcionou Tá ligado? Por que doidão? Porque essa camiseta aqui do Arsenal Rapaziada Ela tem que ter base Tá bom? Necessário ter base Basicamente é uma base modificada Do Free Fire Rapaziada Isso aqui Não é confiável Tá bom? Então eu não recomendo Você usar essa camiseta Em específico Tá bom rapaziada? Agora tem outras texturas Por exemplo Que não precisa de base Tá bom rapaziada? Deixa eu ver aqui Se tem uma que Olha lá Funciona sem base Essa máscara da Nike Aqui rapaziada Vou tá colocando ela Pra vocês verem Tá bom? Baixar aqui No mesmo esquema E vou colocar lá E vou entrar no jogo Pra vocês verem Se tá tudo certinho Beleza? Do mesmo jeito Que eu expliquei Na camiseta do Arsenal Beleza? É legal a gente errar Rapaziada Porque aí aprende Tá bom mano? Então cara Vocês viram aí Família Que mano Caralho Tem que aceitar aqui O negócio Aí Vocês tem que ver Rapaziada Que bom que Aí vocês veem Que sem base Não funciona Rapaziada E base é perigoso Por isso que eu não recomendo Vocês usarem Tá bom? Vou vir aqui no RAR E já volto Rapaziada Família Deixa eu falar pra vocês Chapei mano Eu coloquei essa daqui Tenho essas duas marionetes Aqui Eu só não tenho aquela Marionete normal Deixa eu ver se eu tenho Um cubo mágico Rapaziada Que daí eu pego lá Não tem problema não Eu pego a marionete aqui Rapidinho ó Tenho 100 negócios aqui Dá pra pegar lá Dá pra pegar um cubo Rapaziada Vou pegar Vou pegar o cubo mágico O O Cudo Mágico Rapaziada Calma aí mano Vou entrar aqui na loja Coletar Eu acho que essa marionete Tem aqui na loja Calma aí família Aqui ó Tem a marionete Olha lá Olha lá Tropinha Taca a máscara lá Taca a máscara Eu não vou não Eu não vou pegar Aqui ó Tropa A máscara Foi mano Ainda bem Eu não vou precisar trocar aqui Eu tinha duas variações Dessa máscara Eu só não tinha a máscara mesmo Mas aí rapaziada Tá aí ó Mascarazinha da Nike Meu parceiro Tá ligado Você viu que a textura funciona Rapaziada A outra só não funcionou mesmo Porque eu tinha usado base Mas mano Deu tudo certo E eu acho que vocês entenderam Eu fiz meio esse vídeo aqui Meio atrapalhado Mas achei que é assim que vocês gostam Então é isso aí mano Muito obrigado por assistir Até aqui rapaziada De coração Deixa o likezão aí Beleza Tamo junto Se inscreve E com 50 mil inscritos Beleza rapaziada Deixa o like aí Tamo junto Valeu Falou e Fui